O Banco do Brasil está com um novo serviço no aplicativo deles. Agora podemos pagar com o código QR apenas usando o nosso celular. Eu vi essa notícia e já fiquei curiosa e fui atrás de mais informações. E realmente, se você já tem o aplicativo do Banco do Brasil e você atualizar ele, ele já vai ativar a opção de pagamento com o código QR. A transferência é rápida, prática e segura. Eu vou mostrar daqui a pouco como que você faz no seu aplicativo. E o melhor de tudo é que não cobra taxa. Bom, normalmente nenhum aplicativo, eu já falei muito do PayPay ou do Eupay, nenhum deles cobra taxa para nós clientes, né? Mas os estabelecimentos são cobrados, tem uma taxa para eles. Mas esse aplicativo, esse novo método não cobra taxa para os empreendedores. Então, se você tem algum amigo empreendedor que tem algum estabelecimento, já passa esse vídeo para ele saber, para ele implementar essa forma de pagamento. Daí facilita demais, né? Você não precisa levar dinheiro em efetivo para fazer alguma compra. Você só leva o seu celular, entra no seu aplicativo e paga com o código QR. Ele já debita automaticamente da sua conta do Banco do Brasil. E eu recomendo sim você ter uma conta no Banco do Brasil, porque você consegue guardar dinheiro em quatro moedas. O dólar, o ien, o real e o euro. Uma outra coisa que eu não sabia é que você pode enviar dinheiro de conta do Banco do Brasil e do Japão para outra conta do Banco do Brasil e do Japão sem pagar taxa. Isso você faz através do aplicativo. Me conta nos comentários se você já sabia dessa novidade e passe esse vídeo para o seu amigo para ele também aproveitar desses benefícios. E agora sim, vamos para o passo a passo. Você entra no seu aplicativo e coloca em iniciar sessão. Dependendo da sua configuração, você vai ter que colocar a sua digital ou a sua senha. E essa então é a primeira cara que o aplicativo te mostra. Para você fazer pagamentos com o código QR, você vem aqui embaixo no menu. E vem nessa opção de pago QR Code. O meu celular está em espanhol, mas o aplicativo oferece sim o idioma português, tá? Português, inglês, japonês e espanhol. Se você apertar no código QR e for a sua primeira vez, ele vai te pedir uma permissão para registrar o seu celular na sua conta e vai te enviar uma mensagem com um link, um link no qual você tem que entrar e só entrando lá e depois voltando no seu aplicativo é que já habilita esse pagamento do código QR, tá bom? Se eu entrar aqui, ele já vai automático para ler, no caso, o código QR, tá? Desculpa a cena lá atrás. Assim que ele lê o código QR do estabelecimento, você coloca o preço do produto, confira as informações e você vai ter que digitar a sua senha de 4 dígitos da conta. E pronto! A transação, o pagamento está realizado. E agora sim, eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você, tá bom? Me conta nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu sou a Dani e eu te agradeço muito por ter chegado até aqui, tá bom? Se cuidem e fiquem com Deus. Tchau, tchau!